Eu gosto de ler a imprensa durante o final de semana, me divirto com os blogs a favor e contra e li uma carta aberta do senhor Tony Garcia ao governador do estado e fiquei imaginando como poderia vir hoje aqui tocar neste assunto. Como tratar desse tema, desta briga entre compadres envolvendo o Tony Garcia e o Carlos Alberto Guicha. E hoje pela manhã com os meus filhos temos o hábito de escutar músicas, músicas infantis. E uma música me pareceu propícia ao momento agora Tony e Beto. E a música diz algo mais ou menos assim para os senhores ilustrarem esse momento. Peço que os senhores pensem bem na mensagem que diz a música que caberia bem de Tony a Beto. É mais ou menos assim. Somos amigos e queremos divertir nossos amigos do balão que vai subir. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Viver a vida, viajando nas canções, viver cantando, alegrando corações. Viver os sonhos, tudo o que acontecer. Fazer amigos, mas amigos para valer. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Essa música poderia ter sido encomendada no programa de rádio romântico daqueles das rádios AM, de Tony para Beto, com muita dor no coração. Vejam, senhores, Tony Garcia afirma em entrevista para um blog. Beto sabia há mais de três anos que tinha corrupção na Receita. Eu avisei que Luiz Abí estava achacando os empresários, mas ele, Beto, não dava ouvidos. Tony Garcia coloca como claudicante a personalidade do nosso governador. Claudicante, no jargão popular, é frouxo, indeciso. Seria tão forte os adjetivos necessários para descrever a personalidade de um amigo, de um governador de Estado, claudicante, que titubeia. Bom, acho inclusive difícil e gostaria de saber quem ajudou Tony a escrever a carta, que claudicante não está em seu vernáculo. Tony Garcia, que foi deputado nesta casa, afirma que Beto se afastou dos ensinamentos de seu pai, que se cerca de pessoas, amigos dos palácios, que o blindam da realidade, que não o deixam ler jornal, deputado Nereu. O governador do Paraná não lê jornal, não pode andar nas ruas. A sua rejeição é enorme. Se entregou a amigos que, para usar um termo mais light, são amigos do lado negro da força. Tony Garcia diz que Beto Richa, se continuar assim, vai buscar em tribunais a liberdade perdida. É uma afirmação grave. O seu amigo, Tony Garcia, aquele que momentos depois afirmou que não será usado pelos inimigos de Beto, para agredi-lo, afirma que Beto corre o risco de ir parar na cadeia. Beto com seus amigos, com aqueles que o envolvem, com aqueles que o protegem da verdade. Beto Richa, que se afastou dos ensinamentos do seu pai, segundo seu amigo, irmão, camarada, Tony Garcia. Caberá à base do governo aqui destruir a reputação de Tony Garcia. Tenho certeza que o farão com certa facilidade. Mas nós, em nossa maioria cristãos, acreditamos na confissão, no arrependimento e na penitência. Tony já confessou, fez delação premiada. Se diz arrependido, escreve uma carta ao governador, pedindo que ele se recupere a sua moral e paga ainda hoje, mesmo que modicamente, a sua pena. Então cabe à base aliada destruir o Tony Garcia. Fazer o que Tony disse, que o governador faz dioturnamente, a negação do inegável. Um governo que nada faz, um governo que não funciona, um governo que está rodeado de pessoas perigosas. Tony Garcia diz que Beto Richa pode acabar na cadeia, em sua carta. Depois diz que não quer prejudicar o amigo, quer o ajudar. E o melhor jeito de ajudar um amigo é a conversa franca. Conversa franca faz bons amigos. Conversa franca faz bons amigos. Tony, vem aqui a este plenário. Você foi deputado. O plenário está aberto a você. Vossa Excelência pode entrar aqui quando quiser e vir aqui dar explicações. Quem são estes novos e velhos amigos de Beto Richa que o afastam da moral? Seria o Seaga? Seria o Del? Seria a vice-governadora? Quem é que protege o Beto Richa do mundo real? Quem é que afasta o Beto Richa dos ensinamentos de seu pai? Quem é esta cúpula palaciana que impede o governo do Beto Richa de ser probo, ser ígido? Quem são estas pessoas? Quem são os verdadeiros inimigos do Beto Richa? Ex-deputado Tony Garcia, venha aqui defender o seu amigo. Abrir os olhos do governador Beto Richa. Conte para nós, conte para o povo paranaense que nos assiste, quem são os amigos da onça do Beto Richa. Quem são aqueles que detêm a chave do coração e da sala do governador? É complicado uma pessoa que se diz tão amiga de Beto Richa, se dizer preocupado, se dizer que o governador não cumpriu compromissos. Compromissos assumidos na campanha. Que compromissos eram esses? Era a PPP da PR-323? Era o Detran? Era alguma obra que não saiu? Era alguma promessa de cargo? Que compromissos foram esses que o governador não cumpriu com o senhor Tony? De Tony para Beto. Somos amigos, amigos do peito. Venha aqui, Tony. Venha a esta casa. Suba à tribuna da oposição ou da base do governo. Fica a sua escolha. Qual das tribunas usará para tentar, mais uma vez, abrir os olhos do seu amigo, governador Beto Richa? Venha para cá. Faça uma declaração de amor. De Tony para Beto. Tente salvar a alma do seu amigo. Porque nós, paranaenses, já sabemos que o melhor que estava por vir foi o arrocho fiscal. Foi a corrupção da receita. Aquela que você avisou, Beto, que ocorria. Que Luiz Abi achacava os empresários. O melhor que está por vir são as escolas construídas ou não pela valor e 100% pagas. O melhor que está por vir é o fim do fundo da infância e da adolescência. É a criação de todo o dinheiro do Paraná enfiado no seu U do governador, no Caixa Único, para pagar as contas que o governador tem de dívidas imediatas. O Paraná está quebrado e hoje nós sabemos disso. Venha, Tony Garcia, a esta casa e explique quem são essas pessoas que estão em torno do senhor governador, que não o permitem ver a verdade. Quem são essas pessoas que os afastam dos amigos das antigas, como o senhor resolveu se autodenominar. Bem das antigas. Acredito que corriam de kart junto, tomavam banho de sol, jogavam tênis, frequentavam o country club. O que pode ter acontecido de tão grave, Tony Garcia, para você e o Betinho terem brigado de maneira tão feia e tão pública? Venha a esta casa e, por favor, nos explique.